A partir de agora, entra no ar a Mundo Livre FM, uma atitude sonora, noventa e quatro ponto um. Mundo Livre. Mundo Livre. Não é só uma rádio, não é só rock, não é só música, é a sua voz pra um mundo livre de padrões e preconceitos. Mundo Livre é o seu espaço pra transformar o mundo todo, com a mesma atitude de quem já conquistou todo mundo. Mundo Livre, uma atitude sonora. A Mundo Livre FM começou no dia 18 de maio de 2020 e até então é a única rádio de rock da cidade. Londrina, eu brinco, que é um grande exportador de música sertaneja pro cenário nacional, mas o rock é muito forte na nossa cidade, a vida noturna da cidade é regada do bom rock e o rádio não refletia isso, né? No rádio londrinense a gente tinha pouco rock e muito sertanejo, sertanejo em todas as rádios, todas elas, todas as comerciais acabavam tocando uma música ou outra, né? Então a Mundo Livre veio pra acertar essa veia, a veia roqueira da cidade. Uma parceria muito importante do nosso grupo com o GRP Com, que trouxe a programação Mundo Livre aqui pra Londrina pra gente. E nós estamos muito felizes podendo tocar o bom rock and roll pra que a galera possa curtir a gente. Valeu, um abraço! Agora o rádio de Londrina e região tem mais atitude. Mundo Livre FM, 94.1, uma atitude sonora. Música Mundo Livre